Olá pessoal, tudo bem? Repara aqui o jeitão que está calor pra caramba. Hoje eu quero indicar esse charuto pra vocês aqui, não sei se vocês já conhecem. É um charuto feito na Nicarágua, porém com folhas de tabaco cultivada na República Dominicana. O crioulo aqui, se não me engano, é abano, a capa é equador, algo do tipo. Esse aqui é um Gentili Toro, Double Toro, algo do tipo. Um belo de um charuto, muito bem construído, veio por uma importadora da Itália. Esse charuto está com um preço bacana, eu gostei, já experimentei esse charuto. Charuto Gentili, 6 por 56, ó. Charuto Gentili. Ele é um charuto, na realidade, predominante aí, os blends da República Dominicana. Porém, feito na Nicarágua. Muito bem construído, um charuto gostoso, voltarei a comprar novamente. Detalhe, esse charuto não é o charuto Danilo Gentili, tá? É o charuto Gentili. É o outro, não é o outro, não é do Danilo lá, Gentili, não. Manilha bem feita. Desculpa. Manilha bem feita, um charuto gostoso. Predominante aqui. Aqui, um cheirinho a frio, de cedro com madeira um pouco crua, porém envelhecido, com gosto razoavelmente de figo, figueira. Um charuto bacana. Eu vou fazer o vídeo um pouco rápido. Um charuto bem elaborado. O robusto dele também é muito gostoso. Tomando um cafezinho aqui. A sensação que eu tive com esse charuto aqui, Gentili, ele tem um gosto natural de chocolate. É suave. Suave é médio, mas tende a ser mais suave. Um charuto que eu acredito que iniciantes possam experimentar, sem dúvida alguma. Claro, o robusto, menorzinho um pouco, esse aqui vai tomar um pouco, requer mais um pouco de tempo. Uma pegada, um pouco de canela. Ele não tem, não é apimentado a ponto de picar, de dar uma garganta. Ah, agora que eu lembrei, eu estou sem o maçarico aqui. Eu vou ter que pegar lá. Mas, como eu já conheço, já experimentei, eu indico, está na faixa de seus 56 a 60 reais. Eu comprei a caixa, uma promoção, acho que era 167 reais a caixa. Vem o quatro tipos de charuto. Então, é um charuto que você vai sentir nota de creme, cacau, vai sentir uma pegada de canela, vai sentir uma pegada crua, madeira crua. Não digo sabor cru, e sim a madeira crua, aquele cheiro, sabe, de madeira recém cortada. É, um gostinho de cedro, tá. Vocês vão ter uma queima, mais ou menos, de uma hora e vinte. É um charuto long filler, feito com folhas inteiras. É, de um tempo aí, de um minuto, uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos. É um charuto que vale a pena. Você experimentar, e se achar mais em conta, daqui, 56 reais, 50, compre que vale a pena. Eu comprei naquele site Charutos Online. Sem problema nenhum, um belo charuto. Esse aqui, acho que já está até um pouco envelhecido. Ele está até, aqui vocês não vão conseguir ver, mas está até meio amarelado aqui, ó. Com o tempo. Charuto Gentile. Experimenta que vocês vão gostar. É uma vibe diferente. Eu dou nota 7, 7,5 para esse charuto aqui, tranquilamente. Se vocês quiserem, peguem o robusto. O robusto é um pouquinho menor e interessante, viu, gostoso. Fica aí a dica desse charuto Gentile. É um charuto feito na Nicarágua, porém, com blends da República Dominicana, com o miolo ali, abano. E tem umas pecadinhas aí de Equador também. Charuto que vale a pena você experimentar. Bem construído. Ele não é um charuto herbal, de ervas finas. Você não vai sentir. Você vai sentir notas mais de uma figueira, como eu disse. Levemente terroso, nada apimentado. A pimentinha que tem ali é da ardência, talvez, de uma canela. Mas é um charuto que vale a pena. Pessoal, um abraço. Obrigado a vocês aí que estão curtindo, compartilhando e falando sobre. Vocês sabem que eu não sou sommelier. Eu degusto charuto por hobby. E de um jeito simples eu vou falando aí do dia a dia, sem estúdio, sem nada. Na simplicidade. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus a todos vocês. Provavelmente faremos aí um outro vídeo antes de encerrarmos o ano de 2023. Tá bom? Mas super recomendo. Charuto Gentile. Experimenta que vocês vão gostar. E deixa aí nos comentários se vocês já...